Tire seus olhos dos meus Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim os olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se pensa em me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Há um brilho de faca Onde o amor vier Há um brilho de faca Onde o amor vier Há um brilho de faca Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrupa Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais importante Que a de um grande amor Cura ao serrante Cura Feito diamante Corta a ilusão da gente Todo caminho tem Tem ida e volta No coração alguém Que já amou Um campeão se mostra Na derrota Na força pra lutar Quando já cansou O quarto é frio e a cama Ainda queima Só de lembrar quem nela Se deitou Minha história é essa Esse é o problema Amar A ferro e fogo, amor A ferro e fogo, amor Marcado estou Estou morrendo aos poucos Esse é o preço E amar quem nunca teve Que amar quem nunca teve Dá valor Um dia ainda volto ao começo E apago então as marcas desse amor Legenda Adriana Zanotto